Nesse time que eu aproveito pra deixar a dica aí, ó, os sabores aí, ó, o Fusion, se você tiver precisando aí repor as energias, ter mais energia, mais concentração, né, mais foco, resistência, experimente o Fusion aí, energético que tá dando uma fortalecida, experimente, né, tamo junto. Nossa, apareceu aqui, né, o rolê dos deméritos e tal, do RMR Update, né, então, senhoras e senhores, né, sejam todos muito bem-vindos, faz tempo ao, ó, essas faquinhas, primeiramente, né, essas faquinhas que eu peguei aqui, ó, eu peguei essa semana pra loja. Segundamente, eu não lembro nem aonde que, aqui, ó, cápsulas novas, ó, a gente tá vivendo num mundo onde a 100 Thieves que nem existe mais é Legend dentro dessa cápsula e a Astralis, a Astralis, a sua Astralis, ela é contender, velho, é brincadeira, né, deixa eu dar, ó, bonito o adesivo da Boom, hein, CSGO, coroa 2020. F2020, F2020, né, não tem o dos jogadores, ó esse da VP, nossa, o holográfico tá mais ou menos, o cara não faz mais o holográfico como 2014, ó o da Genji, o básico da Genji ficou bonito, ficou, eles colocaram uns logos bonitão, deram uns destaque pro logo, nossa, esse aqui tá horroroso, velho, ou não, nossa, velho, estranho, deixa eu ver, ó, o da Face Dourado tá bonito, hein, o da Boom Dourado, bonito, né, o da Boom holográfico tá bonito, o da Boom holográfico tá bonito, velho, porra, numa headlinezinha deve ficar bonito, velho, ó, numa headlinezinha deve ficar bem bonito, velho, vou pegar 10 desse, né, e 10 desse aqui, e a gente vai fazer essa abertura aí que vocês estão esperando. Tem gente que assistiu e quase empartou quietinho vendo os madrindinhos fazer ao E, nem se fala que a NB foi a babina, fala dele aí, ó, abraço, velho, você tava cansado de abertura de PEC no FIFA, toma abertura de PEC no CS agora, velho, exatamente, 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 paz nos, cara, esse daqui, o mercado chinês gosta da Tailu, hein, foilzinho da Tailu sempre valoriza, velho, esse aqui pro tempo aí, ó, até o momento, esse que a gente acabou de abrir, mais 100, mais 100, mais 100 pro pai, ah, mais 100 pro pai, Ah, lá, tá vendo, né, estamos aqui mais por você, Duque, pelos ganhos, verde, o verde, mentaliza, aí, ó, cadê o da fúria, x, 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 abraços, mas é aquilo que eu falei, eu não falo isso por mim, Eu falo isso Porque os senhores parecem vândalos Parecem vândalos Não tá feio esse adesivo aqui Ele só não tá bonito Obrigado pelos 17 meses Tamo junto Ó Lejezinho Olo, beleza Nossa, passou mais um Dourado Liquid Beleza Salve Salve Olha aí, é um nip holográfico, velho Inclusive tá banido, né Inclusive Nossa, aquele nave foil ia valer, viu Aquele nave foil era valioso, velho Calma, eu tirei um herói que dourado Olha Olha que beleza, hein, velho Obrigado aí, Matias Mataias Obrigado aí pelos subs de presente Coloca pra eles entrarem É Cara, tá aí um bagulho Esse logo, eu juro pra você, mano Parece um leão sem queixo, velho Clonado com sucesso Comprar de legendes e challengers que é melhor Por que? E declaro aqui encerrada a abertura de PECs 2021 Ah, meu irmão, velho Fala dele, velho Fala dele, velho Nem f*** Fala dele, fala dele Olha aí Meu irmão Fala dele, velho Fala dele, velho A carra é de line com 4 boom Salve, gal Recentemente terminei meu TCC Olha aí Que beleza Estou muito feliz Obrigado por me ensinar a nunca desistir Você com certeza foi responsável para eu conseguir isso Muito obrigado, velho Tamo junto Nunca desista, cara Olha aí Fala dele, velho Olha Esse aqui é mais 73 Também o Badaras, meu Viu, tio Também o Badaras, velho Fala dele, né Olha Meu amigo Cara, eu falei Até abrir Vamos até abrir um dourado Dois dourados Duas cápsulas depois Eu falei assim Não vai sair mais dourado Duas cápsulas depois Legal Se for jogar Battlefield Joga o Battlefield 1 Apesar de ser um Ele é mais recente Que o Battlefield 4 É Que conta histórias Da primeira guerra mundial Em questão de campanha Eu acho Eu tava lá, cara Eu lembro as histórias Eu tava lá Se quiser eu te conto E nem cobro, velho Pra te contar as histórias Da primeira guerra mundial Inclusive histórias Que às vezes pode ser Que não tenham sido Até nem publicadas Manda um salve Pro anjo e tritinho que são os mais baiteiros Do CS mundial Olha aí Nossa Antes dos livros Cara Tá rosa o lobo, mano Tá rosa, velho É um lobo pink, mano É um lobo pink, velho É um pink É um lobo, mano Caralho, velho É um lobo cor-de-rosa Salve Salve Galvi Sal Quando vem pro carnaval De Salvador Sair na pipoca Das mupiranas Pra se vestir De viado Que? Olha aí Do taquinho aí, ó Bigote Salve Gal Dezessete meses Pode fazer um favor Clica no meu nick Vê desde quando eu te sigo Menor que três Você pode escrever qualquer coisa no chat E clicar no seu nick Aí aparece De nada, viu, velho Três O tempo Cura Tudo Ou quase tudo Salve Gal Seis meses De sub Dois anos Seguindo Eu adoraria jogar CS Mas meu PC Com o Intel Celeron E 4GB Não permite Queria te agradecer Por dois anos Curtindo muito Suas livres Tamo junto, viu Eu falei que eu ia pegar A cervejinha, velho Eu falei que eu ia pegar Velho Tô pronto Cadê o lindinho Não sei só o arar Lindinho Chamando Lindinho Chamando Quero um das traves Oi Boa noite Ah, boa noite Boa noite Chato lindo Cinco meses Tamo junto Tamo junto Oi Acabou de aparecer Acabou de aparecer Como assim Acabou de aparecer Cara Nossa, a gente abriu bastante Salve Gal Acho que já tá na hora De tirar um adesivo Da Astralis G3 G3 Meme G3 Trales Viver Viver em Viver o primeiro de muitos Ah, já tinha vindo Ah, já tinha vindo Já tinha vindo Eu quero dourado, né Nossa, aquele dourado da G2 Tava bonito A primeira vez Que vi sua live Me perguntava Qual a graça De ver um cara Comentando o jogo E não na cama Hoje tô aqui Com 17 meses De subir Mais de dois anos Seguindo Muito obrigado Tamo junto Olha aí Fala dele Fala dele Nossa Custa Oito reais Nossa Ganha Lógico que ganha É igual Prime É É exatamente Igual Um abraço Viu Velho O Salve O liminha Vai rolar lá Cara, boa sorte Mas isso aí Você vai ter sorte Mas você vai Conseguir Velho É uma decisão Você vai no médico Aqui Aí Agora Você só vai precisar Fazer o que o médico Falou Velho Tchau 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 Tchau